Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria mancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você é que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o meu derramei por te querer Por te amar Vai sentir A dor e a diferença de ser alguém que só te engana Vai aprender A viver e o valor do amor de quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Vai te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o meu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor e a diferença de ser alguém que só te engana Vai aprender A viver e o valor do amor de quem te ama A universidade A diversidade A diversidade Deixares So насколько